Vamos pro Deixa Eu Te Contar. Hoje tem curiosidade que a Marina trouxe pra gente. O que ela trouxe aí, hein Marina? Solta aí. Bom dia, Stefania. Você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Eu Te Contar. Deixa Eu Te Contar. Oferecimento. Sua Hora da Beleza. Com Rabeli Cosméticos. Revendedor exclusivo. SHB Cosméticos. Três coisas que foram inventadas por brasileiros e você não sabia. Uma dessas coisas é o identificador de chamadas. Em 1977, Nélio José Nicolai, um funcionário da estatal Telebrasília, criou a Bina, uma máquina que era capaz de identificar o número de telefone nas ligações. Nem preciso dizer o quanto isso é útil até os dias de hoje nos nossos smartphones, né? Outra coisa inventada por brasileiros foi a transmissão automática dos carros. Lá atrás, em 1932, os engenheiros de José Braz Araripe e Fernando Leri Lemos criaram um sistema de troca de marchas automáticas por fluido hidráulico. O projeto foi vendido para a General Motors, que em 1940 lançou um modelo do carro Old Mobile, com a chamada transmissão iDramatic, uma vovó da tecnologia que encontramos nos dias atuais. Temos ainda o reprodutor de áudio portátil, criado por André Aspavel, o Stereo Belt, um antecessor do Walkman, do Discman e do iPod. O brasileiro apresentou a primeira versão do Stereo Belt em 1972, mas só patenteou o invento em 1977, lá na Itália. E aí, você aí de casa já sabia que esses inventos eram obras de brasileiros? Deixa eu te contar! Oferecimento! Sua Hora da Beleza, com Rabeli Cosméticos. Revendedor exclusivo SHB Cosméticos. Tá aí, gente! Que maravilha, né? Adoro dicas, as curiosidades que a gente traz aqui no Deixa Eu Te Contar.